E aí pessoal, beleza? Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rima-se logada aqui com mais um vídeo. Rima-se logada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. mais forte, vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça, ai meu caro, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer, até agora você não arrumou nada, então quero ser homem pra você fazer, você vai dinheiro, o bagulho acontece porque você é cobre, no fim das contas, lá pra zona norte do rio você não volta, só volta um posto e um salve, parceiro, tá ligado que nem esse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato, vai agora, parceiro, de rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão, ele tá rimando e tá mandando salve, virou apresentador de televisão, mano, fica ligado, que eu te bato e não tenho carinho, você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho, você até ir lá no programa, os caras mandam proviso e fazerem o que eu quero, e se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada cê sabe que eu chego, não espero ninguém, faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa, domingo vou conversar com uma grão lá de quebrada, é de quebrada, curte essa adrenalina, você falou que amassa minha placa, anota a placa que eu passei por cima E eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer, todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer, as ideias em mim que eu tô mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela, foi uma honra te ver chegando na final, e também vai ser uma honra não deixar de passar dela A brechete passa dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passado a final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou, cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga, realmente cê tá na linha de chegada, mas não contava que tinha o muro no final da sua corrida, só pra você, tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando e sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereça a conquista, porque eu sou medalhista, o juoro tá no meu peito Você falou parceiro, mas cê tá ligado o que você falou, que cê superou obstáculos maior do que esse, mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse, vai perder pra mim porque cê foi arrogante, e a sua rima é de principiante Você perde o interesse, vai perder pro prado, hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Tá ligado nessa fita, que eu sou soldado, eu não fico na teixeira A diferença é que te falou uma fita, e eu te explico a uniquita devolvera Cê falou, ganhou a equanta, são de segundo essa equipe de cadena É que pra mim não é subir aqui em cima, só tem que passar tudo no jogueira Demorou, eu tenho que ir assinar, passa a mão, assustou o fogo Mas não adianta você vir, se crescer na batalha, se torna a vitória dos outros Passa agora, igona, sabe porquê? Eu vou ter que se matar, realmente cê ganhou a minha pra caralha Se mandar passar na galharia, se o prado não tivesse lá Vem, 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 vem Em cima da partida, quem ganhou 10 mil grão, nós ganhou uma 10 mil vida Presta atenção menina, cê tá ligado, eu tô eleito Cê sabe muito bem que as mina eu respeito Pode para um PCD, só que antes disso ele falou que eu ia perder Cê ganhou só 10 mil vida, tudo bem nesse programa Só que se eu tenho uma amiga, já valeu a pena Mas cê só fica falando, aí parceira, sem maldade você está mostrando As mina que estourou, correu, não ficou no lamento Mas o seu próprio corre, vai chorar pra quem tem tempo Eu não posso dizer que você não tem Não te digo na discussão É muito engraçado, eu te digo na função Fala que eu sempre pedi, cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato o MC Você é o MC, você é o futuro, então é coerente Então olhando meus olhos que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Tem a morte na minha frente Pervorou mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá nas minhas costas Gente, pq Econom Ea Mano, licença pra chegar Tu falou que PRJ você de volta Você vai mandar Falou que eu tenho entre ins Pedido Mano, eu falo assim Realmente, três títulos Não tem nenhum então nem fala comigo Audience PtoTim Você sabe que eu sou o suficiente Nunca já sei que você no carro O cara que tá na minha frente Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante Saindo da mente É o Pedro Tric, acabou contigo Você fez até o show Vou com a rima, muito flow Mas deixa eu acabar contigo, meu mano Que agora eu já falo, tem truque Quem tem flow e não tem rima Se for de gol, já é look Sabe nem cagar uma linha Pedro Tric Hoje você perde na minha Faz a sua história e para de viver a minha Deixa eu te falar Pedro, fica ligado Eu tenho três, você não tem nenhum Você quer um título emprestado Todo mundo sai tranquilo Sabe que eu sou de repente Com licença Eu peito, eu peito, eu peito, eu peito Toma a presa, fique maluco, eu sou verdadeiro Quem só tem cria Você sabe que não tem criado rima Tô criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, cê não anima Isso é incrível O que cê não pode ser é menor no nível Mas você vai perder O que cê vai perder? Você sabe muito bem que agora não desconta Sua irmã tá pronta Você vai educar o caralho Vai educar quando você pega minhas contas Toda hora falando que eu sou criança Eu tô portando caneta e no fuzil Desde pequeno eu tô pagando conta Caralho, a vida do café foi que eu sou infantil Que novidade pra mim que trabalho desde os fuzil Você acha mano que eu tô fazendo aqui pra na hora? Ou você acha que eu vim pra fazer fuzil Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champães Porque conta, tu trouxe é homem pago A quem vinha que paga as contas da minha voz Você tá pronta pra fazer fuzil E vai por empolgir Fuzil de novo Igual o Thiago Ventura é pose de quebrada Levando pronto pra dar rodo Ai, você vai perder Dois e abrir Essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância Paga suas contas é obrigação E eu cumpro Cê não me casa A vida métrica, na verdade eu sou um métrico Eu sou um pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu entendi todo o projeto Mas agora falo o que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Não construo, boto a casa abaixo Você é pesado? Bom, uniamente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa Manda, me pergunta quem que é que vem construir uma nova Algumas, por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de pôr Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso, que fez a Brasília Pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no planalto Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Pode ser J, J, J Semana que você apoia aqui em cima Eu vou te dar uma moral e vou mentir até aqui embaixo Pode descer, fica tranquilo, moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo, eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Sem maldade Eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito ou eu podo tomar a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que refeixa a mesma rima A mesma levada e a mesma preguiça de palco Você sabe que eu chego para a história Pior você que tá três semanas repetindo a mesma derrota Pra você ver como é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali Você tá ligado que aqui você é benção Você acha que você é bom Mande rima como o Apolo Mas não se convença Mohamed Ali Escutando essa porra até choro Oxe, mas o cara negativo tá branco Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro Você tá ligado Essa rima que aqui é perpetua É porque tem muita força na peruca Mas você não entendeu Você cai do meu conjeito De cabelo, sem cabelo Eu te faço do mesmo jeito Eu te mando seu otário, essa parada Te mostro que o teu limite se filha Estética não é nada Mas pra mim serão picolho Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado Tranquilo, eu ainda faço meu disfarçado Vai ser do bagulho Você não gostou não? Bote canja E dá pra matismo, Luciano Ei, 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 ei Ai, 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 ai Eu vou puxar essa rima Ela foi de suporte Eu vou fazer a rima que é a mais forte Você falou de goteira em casa Trombou prado da telha norte Pode fazer da telha norte Você sabe que agora eu mando um anil É o prado da telha norte Com a rima que veio lá do ponto frio Você veio com a rima do Pinho E eu, pensado que escutem, foi sétimo O prado da telha norte E o garimado da vila sessão Eu poderia até responder Mas eu vou ignorar Vou deixar falar Até porque ela falou merda E falou que eu tô querendo até censurar Ô amiguinha, pera Que você tá se vendendo Pra aparecer na tela Eu sou a resistência Vende a resistência Semana passada Tá no nome da favela É, claro que eu tô nervo Pois joga no peito Jogo na sua mente Então segure Você já se prepara Mas é melhor você vir parar de alocar Sou fundível, tu ataca Tá fundível na tua barra Faz favor, amiga Você fez com o prefeito pra vencer Eu sou isso Sou aquilo Não é resistência Eu sou o quê? Demorou, parceira A minha rima ainda existe Pedindo pra apanhar mais Vamos ver se tu resiste Eu sou o quê? Vou, 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 vou Eu, subi, 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 apareceu É fugido Se eu tu grito que sobe Se já tiver do sentido Nem vai aparecer Você não se esquece Depois que me senta É você que desaparece Cê tá certa Isso você tem que gritar bem Mas você sabe que eu faço nada nessa parada Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada E continua sendo nada Eu vou jogar na cara Jovem no ouvido Enquanto eu tô rimando Eu tô desenvolvendo Eu falo o que eu sinto Você tá atrevido Qual foi nessa batalha? Você tá devendo? Eu não tô devendo Eu tô pagando E por isso eu tô te batendo E você apanhando É pra falar o que sente Então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Vão, 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 vão Viva! Viva!